Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês E galera eu prometi pra vocês no último vídeo que qualquer novidade que nós tivéssemos na E3 2019 Em relação ao State of Decay 2 e as novas atualizações que eles haviam prometido pra gente Eu ia trazer aqui no canal pra vocês E aqui estou eu no site oficial do State of Decay 2 Pra trazer todas as novidades que virão aí então Na verdade meu jogo já está atualizando E assim que ele atualizar eu vou experimentar e trazer bastante conteúdo aí Relacionado então a essa nova DLC do State of Decay 2 Galera a E3 ela não foi lá muito boa Depois eu vou ver se eu faço um vídeo falando nesse assunto né Sobre o que eu achei da E3 e tudo mais Mas o ponto alto pra mim como fã de State of Decay 2 Foi justamente essa DLC que nós chamamos de Heartland Que está traduzindo em português porque o site é em inglês E eu estou usando o Google Tradutor Mas Heartland é a nova DLC, a nova expansão E segundo a própria Undead Labs, segundo a própria Microsoft É a expansão mais importante até agora de State of Decay 2 É a maior expansão que trouxe mais conteúdo E cara, sério, eu esperava muito por essa DLC Já estou ansioso pra que o meu jogo atualize logo Infelizmente vai demorar ainda algumas horas aí e tal Mas logo mais eu vou estar trazendo pra vocês mais informações De State of Decay 2, tá bom? Então bora lá Bom, aqui eles vão dar uma introdução no assunto De que eles trariam aí o Vale de Trumbull né Que é aquela DLC que foi prometida que acrescentaria um novo mapa Mas galera, o que eu achei interessante aqui É que eles falam aqui, ó Estamos entusiasmados por fazer parte da E3 E mais importante, por lançar esta campanha de histórias muito especial Tudo indica, galera, assim Que o que nós estamos tendo de atualização agora, né Nesse jogo, no State of Decay 2 Em relação a essa DLC Trata-se de uma campanha com histórias Foi o que eles disseram Inclusive, tem o trailer aqui, ó Não sei se interessa a vocês que eu traga o trailer Talvez vocês já devam ter visto em algum lugar Senão eu colocaria aqui no canal sim Que vale muito a pena pra quem ainda não viu Mas enfim, galera Se vocês procurarem aí, vocês vão ver Procurem Heartland Que vocês vão ver o trailer aí Oficial, tá? Aqui está a belíssima capa de Heartland A nova DLC E aqui já dá pra gente sentir Que é o mapa do primeiro State of Decay, né? Então vamos lá State of Decay 2 Heartland Apresenta o retorno ao Vale de Trumbull Em uma nova aventura baseada em histórias O engraçado é que eles não estão falando em história, né Não é uma história, aparentemente Parece que são algumas histórias E isso eu acho que é fantástico Se nós tivermos realmente Mais de uma história a ser contada Se cada personagem tiver, de fato Uma personalidade interessante e tudo mais Pra ser explorada Vai ser algo diferenciado em State of Decay Nunca antes visto Porque nem mesmo no primeiro State Rolou isso, tá, galera? Sempre foi uma história contextual do jogo Nunca foi uma história profunda nem nada E se nós tivermos isso dessa vez, cara Sério Eu vou simplesmente ficar encantado Mais uma vez Por State of Decay Que eu já adoro, tá? Uma vez que o site icônico do jogo original Do estado de decadência Que é o primeiro State, né? As cidades de Mill e Marshall De Spencer Agora são invadidas Com uma forma avançada De praga do sangue Uma versão mais agressiva E muito mais mortal Do que existe em qualquer outro lugar Embora possa ter um território familiar Para aqueles Que se abrigaram aqui anos atrás O Vale de Trumbu Está repleto de novos perigos E horrores indescritíveis O que quer dizer pra gente, galera? Que vai ter novos inimigos aí, né? Vamos traduzir isso aí, né? Não reparem a tradução Por falar em traduzir Porque estamos usando o Google Tradutor E não é a melhor tradução do mundo Em Hurtland Os jogadores escolhem Entre dois conjuntos de personagens iniciais Que viajam para o Vale de Trumbu Por diferentes razões Ambos os pares de sobreviventes Estão em uma missão Para encontrar pessoas importantes para eles Personagens que aparecem No estado original de decadência Ah, sim Isso aqui deve ser Personagens que aparecem no primeiro jogo Tá, galera? Como está traduzido, né? Eles querem dizer No original estado de decadência Ou seja, no State of Decay 1 Tá? Pelo menos é assim que eu interpreto, né? Os jogadores também devem encontrar E recrutar personagens cruciais Para construir uma comunidade forte Eles também podem reivindicar O amado Jurassic Junction Nossa, não sei falar em inglês, galera Desculpa Como seu Home site E construir a maior Base ainda Misturando nostalgia Com novos recursos Ou seja Eles vão combinar aí O que a gente já viveu No primeiro mapa Do primeiro jogo Com novos recursos Do segundo jogo Isso é sensacional, galera Eu gostei muito da ideia, tá? Espero que eu venha realmente curtir Uma das coisas também Que vocês não sabem É que tem Mais Gamerscore Mas hoje eu vou falar Tudo que tem aqui nessa DLC Que está constando para a gente Nesse site As principais características Dessa DLC, galera É o seguinte Vamos ter um novo mapa Trumbu Vile, né? O caminho do jogo Do primeiro State of the K Aqui é o lugar Do primeiro State of the K Tá? Que está falando claramente É que está traduzido Mas dá para entender A aventura para um jogador Dirigida por narrativas Com enredos de ramificação Mano, isso aqui É sensacional Sensacional Uma aventura Para um jogador Dirigida por narrativas Com enredos de ramificação Provavelmente Não será Como que eu posso dizer Multiplayer Essa DLC Talvez seja para jogar Realmente sozinho Focar em jogar sozinho Mas o interessante É que agora É importante Que seja sozinho Porque Teremos narrativas Teremos um pouquinho Mais de profundidade No enredo Segundo O que está descrevendo Aqui no site Tá? Escolha seus heróis Heartlands Apresenta dois pares Iniciais de sobreviventes Quinche Ex-presidiário E membro da rede E sua parceira Helena E também temos Larissa A filha Há muito tempo perdida De Mike Wilkerson E sua tia Fiona Certo? Então nós temos aqui Dois tipos de São quatro São quatro sobreviventes São dois pares Personagens Personalizados Incluindo sobreviventes Recrutáveis A gente vai ter Então mais personagens Para a gente recrutar Reivindique sua base No Jurassic Jungle O maior Home site Da franquia Eu não sei Se isso aqui é opcional Ou se você vai ser obrigado A ir para este lugar Tá galera? Tá falando aqui Que a gente vai ter que Reivindicar essa base Então talvez Talvez Seja essa a base Inicial do jogo Eu não sei se Vai ser a base Definitiva Ou se a gente vai poder Trocar depois É como se a história Nos fizesse Parar nesse lugar E a partir daqui A gente pode Migrar para outros lugares E tudo mais Tá? E é o que eu consigo Entender disso Todos os malucos Da praga de sangue Gritadores da peça sanguínea Farows Juggernauts E arranques Apresentados Nos novos Ataques mortais Apresentando Novos ataques mortais Ou seja Todos os bichos Vão ter uma atualização Que vão dar Outros golpes Golpes assim Que a gente não espera Que são golpes Novos São novos padrões De inimigos São os mesmos inimigos Com golpes Com golpes Diferenciados Que pode nos surpreender E ainda todos Com praga do sangue Porque parece que Lá ficou mais infectado Ficou mais fortalecido A questão lá Da peça sanguínea E aí a gente vai ter Então A peça sanguínea Mais forte E todos os inimigos Vão ter Vão poder Contaminar a gente Ou seja Parece que vai ser Um pouquinho mais difícil Do que O jogo padrão Mais de 8 horas De jogabilidade Focada Na história Culminando No Gauntlet Um desafio Cansativo Que requer Uma habilidade E estratégia Pra superar Então Aqui nós temos Mais uma vez A questão Desafio Tá Pra gente Isso vai ser muito legal A galera gosta Desse tipo de desafio Fornece respostas Que os jogadores Querem Desde o lançamento Do jogo original Isso aqui Cara Isso aqui Descreve Simplesmente O que a gente Busca Em State Of Decay 2 Eu sempre Desejei Tá Que o jogo Tivesse Uma explicação O que que tá acontecendo Por que que a gente Tá nesse mundo Quem são esses personagens Quem são esses sobreviventes E o jogo Vai trazer pra gente Muitas respostas Que a gente não teve Desde o primeiro Né Do primeiro State Quem são Pra onde vão Por que estão lá Pra onde eles foram Depois que saíram De Trumbull E então A gente vai saber De tudo isso Galera E aqui né Por último E não menos importante Nós temos aí Novas conquistas No valor de 500 De Gamerscore Então são aí Mais 500 de Baseado somente Nessa DLC Galera Quantas conquistas Eu não espero Que sejam fáceis Tá Eu não espero Por que Porque eu conheço State of Decay Desde o primeiro E o primeiro State of Decay Cada DLC Era uma sofrência Era um sofrimento Pra conseguir Avançar Você faz os 1000G No jogo base Com uma certa facilidade Mas em compensação Você tem Muito Muito desafio E trabalho Pra conseguir Às vezes aqueles 200 250G Das outras Das outras DLCs E tudo mais Isso inclusive Aconteceu no 2 Tem conquistas no 2 Ainda que eu não Consegui pegar Porque eu precisaria Ter uma equipe Eu precisaria Ter uma galera Focada e forte Pra gente poder jogar Aquele modo Daybreak Pack Pra gente poder pegar Determinadas coisas E tem que ser Um grupo Combinado Um grupo Que saiba O que está fazendo Pra um ajudar O outro Pra que a gente Não perca as conquistas Infelizmente Eu não achei Esse grupo E também tem Uma conquista Que me desanimou Bastante Que é uma conquista Onde eu tenho Que passar Até a Horda 6 Sem sofrer Sem morrer Eu tenho que Sobreviver Sozinho Até a Horda 6 E caras Agora que o jogo Tá difícil Pra caramba Eles aumentaram A dificuldade do jogo No modo Horda Ficou praticamente Impossível Fazer isso daqui Bom galera O Horda já está disponível Pra você comprar Inclusive eu vi o preço Ele tá custando R$36 Pra quem Não comprou A edição Ultimate Edition Eu acredito Que quem tem Ultimate Edition Já vai ganhar de graça Mas fica difícil Saber porque Eu sou assinante Game Pass Então não sei Se eu tô Baixando porque É Game Pass Porque eu sou Game Pass Ou porque eu tenho Realmente O Season Pass Se alguém souber Deixa nos comentários Pra dar uma força Beleza? E Ele também Funciona aí No Windows 10 E ele também Está incluído Para assinantes Xbox Game Pass Ultimate Que é a nova modalidade De assinatura Do Game Pass Junto com A Xbox Live Gold Eles juntaram As duas E fizeram Game Pass Ultimate Beleza? Bom Então basicamente É isso daqui Que eu tinha Para trazer Para vocês Espero que tenham gostado Ficou bem Completinho Tudo Tudo O que vocês precisavam Saber de State Até o momento Obviamente Que na prática Eu vou trazer Gameplays E talvez Se vocês pedirem Aí no comentário Se vocês viram o vídeo Até aqui Vocês vão ver O que eu tô falando Se vocês querem Galera Uma série Completinha De Heartland Eu preciso que muita gente Chegue no comentário E digite A hashtag Eu quero Heartland Beleza? Se vocês disserem Aí eu ver Que tem bastante gente Pedindo de verdade Fora isso Eu quero bastante like Nesse vídeo Para mostrar para mim Que vocês estão Apoiando o conteúdo Se eu tiver Esse apoio Eu prometo Trazer para vocês Mesmo que somente Umas 200 Ou 300 Pessoas assistam Mas eu prometo Trazer para vocês Até uma seriezinha Mostrando os principais Eventos As principais coisas Que acontecerão Nessa gameplay Aqui Na minha experiência E quem sabe Eu posso até ajudar Você aí Trazendo algum guiazinho Ajudando Beleza? Eu conto muito Com a participação De vocês Caras Porque é difícil demais Fazer esse trabalho Dá trabalho Para caramba Eu não ganho nada E tudo que eu quero É pelo menos O apoio de vocês Aqui no canal Tá bom? Um forte abraço A todos vocês Obrigado por ter assistido Até aqui Valeu e Falou!